Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você Está no ar, nunca deixei de te amar, te quero e peço pra voltar Te peço pra voltar, eu nunca deixei de te amar Legenda Adriana Zanotto